Cansado de se olhar no espelho e ver que sua barba não cresce? Ou vendo que está perdendo cabelos e não sabe mais o que fazer? O cabelo e a barba são muito importantes na autoestima e charme de uma pessoa. E foi pensando nisso que surgiu o Trinoxidil, a fórmula completa que irá potencializar seus resultados. O Trinoxidil é um complexo nutritivo de tripla ação, agindo nos cabelos, barba e sobrancelhos, podendo ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres. Legenda por Sônia Ruberti